Olá Brasil, olá Alagoas, você que nos acompanha através das redes sociais. Hoje, sexta-feira, 3 de novembro de 2022. Olha o tempo como está aqui nessa tarde maravilhosa de chuva aqui no nosso sertão de Alagoas. Oh, que maravilha! Esse ano foi um ano abençoado, graças a Deus. Muita chuva para o nosso sertão que está precisando. Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Oh, que maravilha! Oh, que maravilha!